Ela nunca deveria ter convidado Khan a Mã porque Koz o considera seu inimigo e ele não pode se comparar a Khan. Se ele fosse realmente convidado e conseguisse, a noiva nunca teria dito Ivete. O facto de Demet ter sido o único dos seus colegas de série que não o convidou mostra de onde vem a hostilidade constante, nomeadamente de Koz e dos seus amigos da imprensa turca, muitos dos quais estiveram presentes no casamento. O chefe da emissora Gold, que fez a Kibay a Alice, foi até ao padrinho. Usando esse não convite, Demet não excluiu Khan a Mã, mas se fez de bobo, o que ela pode se arrepender em algum momento. Você sempre se vê duas vezes na vida, certo? Amém.